Lama de uma falta o goleiro Diego Alves, a bola que foi lançada por uma cena, primeiro momento Felipe Luiz tira, a pancada para o alto, o Diego Alves sai, tem até uma trombada ali do Emanuel Biancucci, mas não sei se foi suficiente para uma falta. O Rezende abre o placar no estádio Newton Santos, aos 27 minutos, na batida para o gol do Emanuel Biancucci.